Eu tenho uma dica para você fazer uma viagem para o Paraguai por 11.500 cruzeiros reais. A próxima saída é sexta-feira, dia 26. Você chega no Paraguai sábado pela manhã, faz compras até a tarde, à tarde você vai para Foz do Iguaçu tomar um banho num hotel para dar uma relaxada. Depois você volta para São Paulo, chega aqui domingo pela manhã. Tudo isso por 11.500 cruzeiros reais com hotel para banho e lancha a bordo inclusos no preço. E agora, se você indicar mais nove pessoas que viajem, você ganha a sua passagem de graça. Então se você gostou do preço, liga para a Silvana no telefone 5710862 ou 5707863. Viaje para o Paraguai por 11.500, está barato, hein? Aproveita!